Estamos ou não? Estamos ou não? Sim! Eu gostaria de não demorar muito, porque essa semente, o legal é que ela cresce muito rápido, essa planta, e ela dá muitos minutos muito rápido. Basta que nós possamos, basta arregaçar as mãos e direcionarmos nossas ações. Então a intenção nossa aqui nessa apresentação é apresentar um grupo de pessoas que estiveram ao longo da semana, das semanas que a gente vai gerar como a gente vai receber de mim, essas pessoas, é um grupo de pessoas, mais de duas pessoas, que estiveram trabalhando as artes cênicas. Os humanistas direcionaram várias técnicas e, entre essas várias técnicas da arte cênica, nós estaremos apresentando para vocês um tipo de teatro diferente. Um teatro que as curtidas não vão ser abrindo. Um teatro que vai representar a sombra de pessoas e que essa sombra representa toda aquela população negra que colonizou aqui essa região. E a Carabe deve muito o povo trabalhador, que foram os nossos povos africanos que construíram ideais de uma luta por busca de liberdade. E a Carabe, em 1883, essa região, ela teve a abolição da escravatura muito antes do que ali está registrado dos nossos livros. Então, como romanista, eu tive orgulho e a honra de pisar nessa terra, a terra que eu li nos livros lá do Sudeste, e ela tem que falar do Rio Grande do Sul, meia nos livros lá do Rio Grande do Sul, a história do Brasil, que não foi contada, mas essa história é viva, essa história é construída por vocês. a liberdade que o projeto de uma boa pede é somente aquela liberdade de saber, de fazer o seu caráter melhor. Eu não tenho dúvida que vocês vão conseguir fazer isso. Eu acredito em vocês. De coração. Liberdade. Nós pedimos, então, silêncio a todos neste momento. Gostaria de pedir os colegas que estiverem atrás por gentileza apaguem as luzes da plateia. Amém. 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL